Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, boi, vamo comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje é mais um episódio de Modo Carreira Treinador do PES 2017 com a Chapecoense, beleza? E eu já conto com o like de vocês, então já vai largando o like no começo do vídeo Porque no vídeo de hoje tem... mas eu não me acostumei com o calendário do PES, é isso daqui No vídeo de hoje tem dois jogos contra o Santos aqui, né mano? Então já deixa o seu like e é da Copa do Brasil, né mano? Vamos ver se nós vamos para as semifinais e consequentemente para a final da Copa do Brasil E o Brasileirão começa só no dia 11 de abril, né velho? Então já deixa aí o seu like, já se inscreve aí no canal e vamo que vamo pro vídeo de hoje Bora lá, já vou direto pro vídeo contra o Santos porque nosso elenco já tá fechado, já acabou a janela de transferência E vamos nessa Tá, eu vou com o time padrão, tá todo mundo descansado aqui, né cara? Muito tempo também de descanso E eu já arrumei também o time reserva aqui Então velho, vamos que vamos para cima do Santos Vai ser difícil, só que nosso time é grande A Provoco é grande, eliminou grandes como São Paulo e a Ponte Preta E agora mais um paulista, né? Vamos que vamos agora na Vila Belmiro E também vai ser interessante mostrar a Arena Condá que eu fiz aí, né cara? Eu fiz uma Arena Condá, como vocês sabem, não tem criador de estádios Então eu meio que peguei um estádio e modifiquei ele, mas não deixou de ficar muito bom E aí os dois uniformes do Santos, né? Caso alguém queira saber como é que tá no patch Eles vão com o A1, eu também vou com o uniforme 1 Vamos nessa, porque eu vou contra o Santos Eu sou o Milton Leite, acompanhado da já conhecida e mafiosa voz Dos comentários ácidos do grande Mauro Betting Ácidos básicos, química, física O SPB é sempre um prazer estar com você Grande Milton Leite E vai ser debaixo de chuva que nós vamos tentar desbancar o Santos aqui na Vila, né mano? E a Vila era a nossa casa, né mano? Aí vocês sabiam como é que ela nos dava azar Como é que nós íamos mal dentro dela Nossa, nossa, errou o cabeceio Vixe, velho Mano Não deixa Olha só, mano, dá pra escanteio Cara Eu só errei o cabeceio e deu essa jogada toda, mano Tirei me azar no meu setor defensivo Ele é o pior possível, cara Olha isso Bela bolifiada no Rijks Cruzou pra área Sobrou aqui com o GG novamente Fez a finalização pro gol Ih, foi pra fora E a finalização saiu um nojo, né cara? Nossa, nossa, não acredito Chute pro gol Olá, Saba Ele pareceu um gato ali, mano Ele tá um bagulho escroto, cara Que tá um erra-erra de passe Olha isso Aí errou ali, mano Ih, que isso Olá, Saba Bora, bora Veio a finalização pro gol Ela passa muito perto e vai pra fora Que desgraça Como essa bola não entrou Olha isso Toquei ali Fez a finalização pro gol Lobato E ela passou perto demais Isso, boa Fez o passe errado Vamos nessa Rijks Belo corte do Rijks Vou mandar pra área Mandei pra área Vai de cabeça Não, mano E ela passa perto Mas não entra Só tá nesse joguinho, velho A bola nunca entra Isso, isso Conseguiu Conseguiu ganhar Vai fazer a finalização pro gol Caiu e o juiz não marca o pênalti Mas sobrou ainda E fez a finalização pro gol Vanderlei Cara Como não foi pênalti ali, juiz? Mano, que critério é esse Que tu tá utilizando, velho? Mano Claramente foi pênalti, cara Claramente Eu driblei ali Ele me calçou por baixo Meu jogador caiu dentro da área E o juiz não marcou nada Que juiz maluco O AGG cruzou pra área Vai de cabeça Não conseguiu Mas continua Permaneceu aqui Com a Chape Cortou Gol Da Chapecoense Gordilho Camisa 11 Ih, que jogada do Gordilho Fiquei alfinetando ele Cara, tu é ruim Cara, tu é ruim E ele mete essa jogada aí, mano Golaço do Gordilho Olha aí no replay novamente, mano Olha que golaço Chegou O G... É, o... Cabeceou o Lovato Fez assistência Olha, mano Gordilho só Deu um corte de calcanha De letra Estou no cantinho do Vanderlei Dessa vez ele não pegou Estamos na frente Gol fora de casa É muito importante Isso, cara Isso, isso, isso Polinária Faz a finalização pro gol Vanderlei Sobrou Faz o gol 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 Da Chape Gordilho Excelente, cara Excelente Estamos muito na frente Com dois gols fora de casa A classificação tá muito confortável, mano E o Santos, cara Depois do gol Eles sentiram o gol, cara Olha Olha a marcação que deixaram em cima do Gordilho Nenhuma E eu me arrisco a dizer que eles sentiram bastante o gol Porque, velho Estamos na frente com dois gols E não, 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 não Não deixa Polinho toca pro Renato Que o Renato manda um cruzamento pra área Sobrou Isso E não, cara Nossa, que susto Ah, o nosso zagueiro escorregou ali no lance, velho Não Chute pro gol Gol Volazaba O chute do Lucas Lima O nosso goleiro de over 66 Ele está dando conta do recado, por incrível que pareça Mas não é o suficiente pra me deixar ele e relaxar com ele Eu ainda vou em busca de outro goleiro Não Não, não acredito Chute pro gol Gol É do Santos Joel Ah, não, mano Não acredito Doisão ainda é um placar bem confortável Pra falar a verdade Mas já é mais um, cara É menos um de vantagem, quer dizer, né, mano Não, velho Não pode fazer o que Não pode deixar acontecer o que aconteceu Olha, olha o facelo do nosso lateral direito E o outro zagueiro também é um lixo Deu o bote totalmente errado Olha isso Olha, olha esse primeiro E olha o segundo também Não pode deixar o que aconteceu E o que aconteceu Passando muito bem a bola Não Pra fora É fim de papo Vencemos Por dois a um Santos Fora de casa, velho E olha Que nós já começamos com tudo fora de casa É isso, mano Agora vamos decidir em casa Com a sua torcida Na nova arena Com o Dai E vocês vão ver como é que ficou Olha, e nós Se nós passávamos Nós vamos estar numa situação Muito confortável Porque nós vamos enfrentar Quem classificar de Atlético Paranaense Curitiba E sim, cara Precisamos ficar de olho no Santos Tenho certeza de que o Santos Está na disputa Mas estamos aqui para vencer Quando você joga um campeonato Como a Copa do Brasil Cada jogo é uma final Palavras de Mano Elba Certinho, certinho Galera Hum, que está tudo ok Os uniformes eu não vou alterar O elenco eu vou com o mesmo elenco Do jogo passado Então, mano O Santos vai vir com tudo Pode ter certeza E agora, velho Nós temos que garantir A classificação para a semifinal Eu sou o Milton Leite Ao meu lado aqui na cabine Está aquele que nunca foge De uma polêmica Mauro Bet Vou fugir agora Só porque você falou Milton Leite Vamos para o jogo E aí, o que vocês acharam Dessa Arena Condá Por que não está nem um pouco igual Porque o PES não tem criador de estádio Ou seja, eu peguei em um estádio Que tem aí E eu alterei algumas coisas Para deixar mais igual Então, velho É por causa disso, né, mano Eu alterei o gramado Alterei também a rede E as arquibancadas Coisas mínimas Excelente jogada O BATO chutou para o gol Vanderlei Mano Ele defendeu e mandou para esse canteio Vocês viram a força do chute Que é aquela trave Que sustenta a rede Ficou balançando E provavelmente deve estar balançando até agora Vamos nessa Driblou e desviou no GG Ali o chute Belo corte do Gordilho Juntou para o gol Vanderlei Faz uma defesaça E manda para esse canteio Vanderlei Olha aí novamente Jogada no replay Lobato tocou para o Gordilho Que fez uma bela jogada E o Vanderlei, cara Parabéns, mano A bola foi no meio Mas Ele não se complicou Recarte Mandou para a área Sobe de cabeça Por cima E é fim do primeiro tempo Olha, já foi metade do jogo garantido E estamos indo bem, cara Agora só falta segurar os últimos 45 minutos E ir para a semifinal Contra a Atlético Paranaense Ganhou contra a Curitiba Ganhou, cara Ganhou bem Fez o corte muito bem Chutou para o gol Vanderlei E o canteiro Foi lento demais Mandou fora da área Não, velho Cortou bem O do Sábado Chuta, velho Vamos nessa Cara, eles estão abrindo Eu vou fazer a finalização Para o gol E foi para fora Podia ter dado uma falta Porque olha como chegou Ficou duro ali A zaga do Santos Não, cara Tá livre Vai marcar o gol Na trave E que lance foi esse? A bola pegou na trave Voltou Aí o Santos tentou novamente Aí fez a muralha O zagueiro E olha aí No replay novamente Para vocês entenderem Mais ou menos O que aconteceu nesse lance O Joel tocou Não vi quem foi ali Chutou na trave E o rebote ali Pegou Ih, inacreditávelmente O camisa 5 do Santos Chuta para fora Não, 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 mano Cruzamento para a área Olazabal Mano, quando ele tem que brilhar Ele brilha, cara Ó, cara Tá muito ousado O que eu tô fazendo? Tô tentando passar o tempo Aqui, né, cara Nessa jogada Cruzei para a área Tá livre Vão Da chave Gordilho para a clara Se fica de vez O Jaipecoense Para a semifinal Da Copa do Brasil E agora é chave Na semifinal E vai enfrentar O Curitiba O Atlético Paranaense Adversário mais fácil Do que o Santos Pode se dizer, né, cara Mano Olha aí O cruzamento para a área Ih, de cabeça O Gordilho Tirou do Vanderlei O Vanderlei também saiu Muito mal Mandou para a área Não Gol Do Santos Joel E Merda, cara Eu não sei Cara, se eu perder A classificação Eu paro de jogar peça Eu paro de jogar Qualquer jogo Eu tô falando, mano Que olha o lance Que Olha o cruzamento Que o cara acertou E ter Zagueiro de 63 É uma facada, né, mano Ter zagueiro de 63 Não dá Mata qualquer um, né, velho Eu vou ficar enrolando aqui E nem precisa É fim de papo Panto Santos Fora da Copa do Brasil Chapecoense Na próxima fase Merecidamente Mais do que merecido Aí o Bruno Henrique Que era do Curitiba Tá comemorando bastante Nosso time Tá bom demais E a Chapecoense E Atlético Paranaense Na semifinal Atlético Paranaense Venceu O clássico Paranaense Aí, né E a outra semifinal É Flamengo E Grêmio Nossa, cara Hoje podemos enfrentar O campeão O atual campeão Da Copa do Brasil Que é o Grêmio E agora vamos ter que Escolher aí O jogador favorito Eu não sei, mano Eu não tenho preferência Eu vou deixar pra vocês Aí nos comentários Quem você acha Que é o nosso jogador favorito Deixa aí nos comentários O jogador Que nós podemos escolher Aqui pra ser o nosso jogador favorito Quem tem aqui, velho É, que jogador Que pode ser escolhido Tem o Bruno Henrique Camacho Canteiro Gegé Lobato Gordilho Também Cara, tem muitos jogadores Aqui, ó E deixa aqui Quem vocês acham Que tem que ser escolhido Pra nosso jogador favorito No vídeo que vem Eu já mostro Já começo o vídeo Mostrando quem é o jogador Favorito aí, beleza? Deixa aí nos comentários Tem o Camacho Canteiro Tem todos esses jogadores Aqui pra vocês escolherem Beleza? Então deixa aí nos comentários Eu vou comentar aí E você só responde Quem você acha Não custa nada E também O vídeo vai acabar por aqui Por quê, mano? Porque Tá na Copa do Brasil E cada fase Eu vou fazer em um episódio Quando começar o Brasileirão Aí vai ser três jogos Por episódio Que nem já é O modo carreira do FIFA Beleza? Então eu conto com o like De todos vocês aí Deixa o nosso jogador favorito Aí nos comentários Se inscreve aí Pra você não perder Mais nenhum vídeo E eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho